A cerimonialista do governo do estado Maria do Carmo Lima Cabral Marques recebeu homenagem em exceção solene na Assembleia Legislativa pelo dia do cerimonialista comemorado no dia 29 de outubro Carminha Cabral estava acompanhada de sua equipe de trabalho e falou da importância do cerimonial No momento que a Assembleia Legislativa acolhe o cerimonialista que em sua honra da casa, ela mostra a importância desse trabalho Em cada área da sociedade há uma equipe de cerimonialistas trabalhando silenciosamente, mas muito eficientes A sessão solene foi coordenada pelo presidente da casa e também autor do requerimento que institui o dia do cerimonialista o deputado Arnaldo Melo São profissionais que realmente aperfeiçoam os atos das instituições e não poderíamos deixar passar essa oportunidade de cumprimentarmos todos os cerimonialistas do Maranhão e levar uma homenagem mesmo até a todos os profissionais do Brasil O deputado Zé Carlos subiu à tribuna e falou da importância do profissional para o alinhamento dos eventos O cerimonialista é um profissional que é nosso anjo da guarda aqui, diria, praticamente todo dia aqui na Assembleia Portanto, fazer uma homenagem no seu dia no dia que comemora o dia do cerimonialista é um reconhecimento da importância deles para todos nós que fazemos aqui a Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão a Assembleia Legislativa do Maranhão e A Assembleia Legislativa do Maranhão e A Assembleia Legislativa do Maranhão